Gente, meus amigos do canal Fênix Forta Venta, eu por aqui o Fênix. Estou aqui, ó, rodoviária de Curitiba. Isso aqui é a rodoviária de Curitiba, né? Tem um bosque bonito aqui. Deste lado aqui é o setor de desembarque. Então, estou eu aqui, ó, na expectativa que eu olho, olho, olho ali e nada, né? Entendeu? Já está aí chegando uma hora e pouco da tarde. Porque segundo o que ficou combinado, vai descer ali numa daquelas plataformas ali, ó, que eu estou mostrando para vocês, certo? Que está vazia agora, vai encostar um ônibus ali. E vai descer daquele ônibus Nilson Isaías Papinho, o vovô Nilson, né? Vai ser um encontro de youtuber. E eu, muito feliz da vida, né? É, um pouco ansioso, estou bastante ansioso, né? Cheguei cedo aqui. E estou aí esperando, né? É sempre uma emoção muito bacana, gente. Estou fazendo esse vídeo aí para gravar para vocês. Para mostrar para vocês aí que é muito bacana, né? A expectativa de você encontrar um amigo seu, né? Uma pessoa que faz parte da sua vida, faz parte do seu canal, né? Um grandissíssimo amigo. E se tratando de vovô Nilson, é uma situação muito especial, né? Entendeu? Eu não sei. Daqui a pouco eu vou começar a gaguejar aqui, gente. Vamos aguardar a chegada do ônibus. Vamos aguardar. Olá, minha amiguinha Tia Rô. Tia Rô e Eme Quaresma. É eu e o vovô Nilson. Olha aí, o vovô Nilson, a cores, ó. A cores. Vovô Nilson aqui comigo, estou muito feliz. Falou muito da senhora, falou da Emily, né? Grande abraço, com muito carinho para a senhora, para a Emily, para o tio Jorge, para todo mundo aí, né? Tem que fazer uma live, Tia Rô. Fazer uma live aí para mostrar para nós, né, ônibus? Deixar o ônibus falar um pouquinho, que é um minuto. Tudo bem aí, Tia Rô? Tudo bem? Eu estou aqui, sentindo aqui a vontade. O Pedro falou, ah, você está em casa. E está me cuidando, tratando muito bem aqui, ele, a mulher dele. E estou gostando, né? Adorando aqui. Eu não queria vir não, né? Mas é longe de Curitiba até aqui. É um sítio que é 60 quilômetros da rodoviária aqui. Então, eu falei, ah, eu não ia vir, né? Mas aí, a outra amiga minha, a Priscila, que mora lá em Curitiba, né? Eu vim aqui, né? Da outra vez, né? Eu estive aqui. Só que eu não vim aqui, né? Eu fui lá na casa dela e ela... E ela é escrita dele também, né? E ele não conhece ela. Ele vai conhecer ela amanhã. E amanhã eu vou pra lá, né? Ficar lá na casa dela até segunda-feira. Segunda-feira eu vou embora. E sábado e domingo eu vou estar lá, né? E a gente vai dar uns passeios também lá. Então, eu estou gostando muito aqui, porque ele foi me buscar lá na rodoviária e pra me trazer aqui amanhã, ele vai me levar lá na casa da Priscila. Então, é... E aqui, já, toda hora ele pergunta se eu quero comer isso, se eu quero comer aquilo, se eu estou com fome, toda hora ali. Mas eu... Eu estou sentindo bem aqui. Nossa! Tá bom? Tá feliz, tá bom? Tá feliz aqui. Ele... Brás de arroz! A mulher dele, a mulher dele, a filhinha dele, tá tudo aqui. E... Já fiz uns vídeos aqui, tá lá no meu canal, hein? Vai lá! Eu fiz um vídeo aqui, ó, mostrando aqui, ó, as galinhas, os patos, os marrecos. E... Depois você curte lá o... O meu vídeo lá, é o último, hein? Vai lá, que você vai ver eu andando por aqui, mostrando tudo aqui, tá bom? Tchau! O senhor foi dar um passeio com o vovô Nilson. Deveria sair pra caminhar todos os dias e nos trazer alguma coisa sobre a sua caminhada. Tá bom, eu vou pensar nisso, né? É boa ideia. Eu vou caminhando. Obrigado, viu, Caio? Você quer que eu faça um vídeo fazendo exercício? É... 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 De novo, Bruno Santos. Não fica assim, todos têm... Amamos, Caio. É... É outra coisa aqui. Aí, vamos ver aqui. Ah, ó, aqui, ó. Um comentário aqui do cara que tá aqui, ó. Filmando aqui, ó. É ele, é esse que tá aqui do meu lado aí, filmando, ó. Ó, Fênix, porta aberta. Ó, ele. Tá aqui, ó. É ele que tá aqui, ó, gente. Filmando. E já comentou lá, ó. Valeu, muito obrigado, meu amigo. Sempre um prazer recebê-lo em minha casa. Então, eu tô aqui na casa dele, ó. É ele que tá aqui. Obrigado, Pente, coraçãozinho. E é isso aí, gente. Viu? E o meu passatempo é esse. Ficar a vida inteira assim, ó. Então, é isso aí. Isso aí é o que fica fazendo, pessoal. Isso aí é o que um youtuber fica fazendo. Bom dia, bom dia. Então, se você quer saber, assim, o que... O que será que Nilce Isaías fica fazendo? Ó, aí, ó. Fica aí. No celular ali, coraçãozinho, lendo os comentários. Olha aqui, ó. A Gleice. Gleice Kelly Barbosa. Ela tá dizendo. Oi, seu Nilson. Poderia divulgar o meu canal? Por favor. Isso aparece muito. Ih, se eu for divulgar o canal de todo mundo, eu vou ter que fazer uma lista enorme. e colocar na minha comunidade aí 100, 200 pessoas. É complicado, né? Não dá. E ele tenta ajudar, pessoal. Ela é minha, deve ser minha inscrita, viu? Bem que ele tenta. E eu não sou inscrito no canal dela, porque eu nem sei quem é, não conheço. Mas se ela tá falando isso, pra divulgar o canal dela, é porque ela já se inscreveu no meu canal. Agora, e eu não sou inscrito dela. Depois eu vou anotar direitinho, viu, Gleice? E vou entrar no seu canal aí. E vou se inscrever, né? Se eu não tiver inscrito, aí eu se inscrevo, tá bom? Aí, Gleice, capricha aí, ó. Eu vou ver, viu, Gleice? Se eu vou divulgar o seu canal, tá? Porque é muita gente, viu? Não é nem dezenas, centenas de pessoas que querem que eu divulgue o canal. Então, a gente vai aos poucos, né, divulgando, tá bom? Eu vou anotar direitinho o seu nome, completo, e vou divulgar o seu canal, tá bom? Vou dar um coraçãozinho aqui agora, ó. Puma, já li. Então, Gleice, atentem-se. Vai assistir esse vídeo aqui, ó, que eu tô gravando, e o vovô News tá ali, ó, lendo os comentários. E ele chegou no teu comentário, e você pediu. Então, nunca desista dos seus sonhos, né? Sempre deixa o seu comentário, porque quando você pensar, mas será que vale a pena eu comentar? Será que a pessoa vai ler? Lê. Pelo menos o News Isaías lê. Tá ali, ó, e ele tem paciência, porque ele tá ali faz tempo, né, e eu aqui fazendo minhas coisas aqui, e ele ali, e coração daqui, coração dali, e aí um pede pra divulgar, ele, né, tenta ver as possibilidades, né? Então, né, é... Que bom seria se ele pudesse, né, divulgar todo mundo que pede pra ele. Só que são centenas, né, pessoal? Então, fica um pouquinho difícil. Mas, uma coisa é certa. Ele tem muito carinho pros inscritos, pessoal. Eu acordo de manhã aqui, o que que eu vejo no seu News aqui, que ele tá na minha casa, fazendo um passeio pra mim, aqui na minha casa. O que que eu vejo? Tá aí no celular, ali. E ele tá vendo o quê? Tá vendo comentários de amigos no canal dele, né? Entendeu? Então, vai vendo, vai clicando, vai... Vai... Se ele não puder digitar um texto, pelo menos um coraçãozinho ele dá, porque ele leu, né? É, tem que deixar um comentarzinho bonito, né? Que como ele lê, o que acontece? Então, ele vê tudo que aparece ali, né? Fez um comentarzinho bacana, deixou um abraço, deixou um bom dia, e ele, com certeza, vai dar uma passadinha no que você escreveu. Aqui, ó, Sara Pandinha, conheço ela, a mamãe dela, nós somos amigos, inscritos. A Sara Pandinha? Eu tenho o zap dela, ela tem o meu, a gente sempre se conversa ao vivo, chamada de vídeo, bate aquele papo. Sara Pandinha Games. Ela disse, Oi, vovô Nilson. Oi, já dei um coraçãozinho. Viu, Sara Pandinha Games? Ela tá aí no Sara Pandinha? É, Sara Pandinha Games, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Oi, vovô Nilson, já dei um coraçãozinho pra você, viu, Sarinho? Abraço pra vocês, sua mamãe, tá? Olá, pode divulgar meu canal, por favor, vovô Nilson, que é a Supreme Editors, né? E ele tá lendo aí, pessoal, e ele vai lendo. Ó. Ó lá. André Luiz Moura. Bom dia. É, Esther Oficial. Bom dia, vovô Nilson. Tenha uma excelente, e abençoado, por Deus. Obrigado, viu, Esther, aqui. É, Gu, é, Gui, Gui, Gâmes, Gâmer, Gui, Gâmer. Tá dizendo, vovô, seu lindo. Só isso que ele falou. Tá me, tá falando que eu sou lindo. Lindo? Eu sou feio demais. Que isso, Gu? É, coraçãozinho, viu? Gostei do comentário. Anônimos, o nome do canal, né? Deve ser o nome do canal. É. Anônimos, ele tá dizendo, bom dia, vovô, tudo bem? Com você? Como você tá passando? Ele tá perguntando. É, eu tô passando aqui, um dia ótimo, maravilhoso, aqui no sítio, passeando aqui, visitando um amigo, viu, Anônimos. Obrigado, aí, pelo documentário. coraçãozinho, gostei. É, Spomobile, ele tá dizendo, te amo. Obrigado, Spopmobile. É, aqui outro. Ariely, Ariely, Souza Souza. Ela não deve ter canal, porque não tá em um perfil aqui. Ela não deve ter canal, não. Ariely, ela tá dizendo, bom dia, adorei o vídeo. Obrigado, viu, Ariely, Pumba, coraçãozinho. É, Spopmobile, ele tá dizendo, lindo, que Deus te abençoe, nós estamos aqui, pra te ajudar. Obrigado, viu, Spop, coraçãozinho. É, é cansativo, não é fácil, não, agradar, agradecer. E o senhor, e o senhor vai vendo. Ah, tem que ver enquanto parar um pouco e descansar. mas, e, nossa, mas aí que nem um vídeo desse, que tem 30, 40, 50 comentários, o senhor vai dando coraçãozinho aí. Nicole, viajante, bom dia, vovôzinho, que Deus te abençoe, beijos. que comentário lindo, bom dia, vovôzinho, ainda chama de vovôzinho, olha o carinho dela, bom dia, vovôzinho, que Deus te abençoe, beijos, esse aqui merece uns 10 coraçãozinho. Uma zoia. É, outra aqui, Lucas, Lucas 12, é só pra mim, ou não é, tem som. Não entendi muito esse comentário aqui. É outra aqui. Eu, eu mesmo, também não entendi muito. Aqui, Mari, a Mari está dizendo, oi querido, bom dia, Deus te abençoe. Obrigado, vovô, Mari, coraçãozinho. Ó pessoal, se eu, se eu fosse aqui, ficar gravando, gravando um vídeo, de todos os coraçãozinhos, que esse homem fica dando aí, eu venho fazer um vídeo umas 5 horas aqui, e ele fica sentado aí, e lê, e lê, e fulano comentou, e fulano comentou. Gente, é incrível isso, né? Então, mate a sua curiosidade, saiba o que que faz um youtuber, e principalmente um youtuber, e principalmente um youtuber chamado Nilce Isaís, é isso que ele fica fazendo aí, lendo comentário, e dando coraçãozinho. Abraço, meus amigos. agora deu certo, agora meu celular está desbugado, né? Então, é maravilha, né? Aqui ele, nessa visita dele, eu estava contando as histórias dos amigos que eu tenho, né? E das pessoas que eu tenho carinho, e que eu gostaria muito, né? Que aparecesse, que me visitasse por aqui, é muito emocionante a gente receber a visita de um amigo, né? Da plataforma YouTube. Quem sabe, se um dia ir mais pra frente, né? A Creuza aparece por aqui no Fênix, né? Quem sabe, né? A Creuza, a Suzy, né? Com as crianças, tá bom? Maisinha. Né? E, depois da olhadinha lá no, Vamo Nilce, é muito querido ele pra mim, é uma pessoa da maior estima minha, Creuza. Tá? Simplicidade, coração, felicidade, humilde, né? Estilo, o tipo de amigo que a gente tem, que a gente gosta, né? Entende? Então, um abração mesmo pra você, desculpa eles dois vídeos intercortados, porque eu tava ruim no meu celular aqui, não tava dando certo, a gravação. E, tamo por aí, minha amiguinha, tá bom? Um abração mesmo. nervoso, porque tá aqui do meu lado, mas, olha, toma cuidado, no volante aí, é perigoso. Conversando com ele, sentando, senta e dez no pé. eu falei, olha pra frente, não olha pra mim não. O que é louco, Fênix? Tá assustando o vovô Nilson? Conversando comigo, de vez em quando, olhando pra mim, né? Eu falei, não olha pra mim não, olha lá pra, pro asfalto, lá pra pista, lá pra frente, senão você vai bater. Aí ele ficou se agarrando, se agarrando ali, e falou, Fênix, tá chovendo, a pista tá lisa, a pista tá molhada, vai devagar. Não esquenta a cabeça. E ele, e ele tão emocionado, e metendo o pé no acelerador, e vamos que vamos. Eu falei, Fênix, vai. Só imagino o medo, eu também ia ficar com medo, vovô Nilson. Tá frio aí, vocês estão de casaco? Tá, tá frio. Daí a cada dez, a cada dez quilômetros, que ele falava assim. E é longe, hein? Tá pertinho, Fênix, tá pertinho. Da rodoviária aqui, sessenta quilômetros, já temos quase uma hora, da rodoviária aqui, na casa dele. Ele mora aqui, ó, escondido aqui, no meio do mato, no sítio, a casa dele. No meio do mato, o Vô Nilson, quase não achou a casa. Longe pra caramba. Aqui tá um calor, é um horrível. Não, aqui vai ser o garoando, frio, quanto choveu a tarde toda. Você sabe quantas horas, quantas horas eu fiquei de pé, de pé, esperando ele? Quatro horas. É, ontem. Quatro horas de pé. Eu saí de lá de casa, nove da manhã. Tinha comprado a passagem pro ônibus, pra Curitiba, nove da manhã. Peguei o ônibus, saí de lá, nove em ponto. Foi chegar aqui, na, em Curitiba, três horas da tarde. E ele falou pra mim, que, ele falou pra mim assim, Fênix, uma hora, eu chego lá. É. Cheguei lá, cheguei lá a meio-dia e quarenta. A previsão era uma hora, o ônibus chega uma hora. Deu uma hora, deu uma e meia, fui lá na empresa, e falei, escuta, tem um ônibus de São Paulo. Não, não sabemos de nada. É quatro horas de viagem. Deu duas horas, nada, duas e meia, nada. Chamei ele no WhatsApp, não atendia, falei, meu Deus, virou spam no caminho. O motorista falou lá, é quatro horas. Virou spam. É. É quatro, quatro horas de viagem, de lá, até Curitiba. Quatro horas. O ônibus sai de lá, nove horas, uma hora, se não houver atraso, é uma hora, tá em Curitiba, na rodoviária. Gente. Aí o Pênico foi lá, uma hora me esperar. Aí quando o ônibus quebrou, tivemos que fazer bar de ação, esperar um outro ônibus chegar da empresa, pra transferir nós pro outro ônibus. Isso foi questão de duas horas, demorou duas horas. Aí ele mandou foto pra mim. Mandei foto pra ele. Todo mundo fora do ônibus, o ônibus parado, eu olhei a foto, falei, meu Deus, foram assaltados. Olha a preocupação, imagina que eu vou... Imagina o Fênix, nunca mais o meu Deus vai vir na minha casa agora, foi assaltado, quebrou. E o ônibus quebrou numa região que não tinha internet, não dava sinal de celular, porque não tinha torre de transmissão. Foi a época, daí ele mandou a foto, como não tinha internet, quando voltou a internet, veio a foto primeiro. Eu ligava pra ele, não dava sinal. Eu olhei assim, falei, mas será que foi assaltado? Aí, o ônibus lotado com 50 pessoas, mulher com criança de colo, criança de colo, chorando, dormindo. Criança de colo, chorando, outras dormindo no colo da mãe, e o ônibus parado, quebrado, alguns desceram pra fumar. Desceu quase todo mundo, até eu desci, fiquei do lado de fora, na beira... Desde o ônibus, tem que descer. De mato, dos dois lados, não tinha casa nenhuma. Não tinha uma casa, era só mato. Olhava de um lado, era serra, montanha, do outro lado, mato, serra, montanha. Ela tá com cara de show, os olhos dela, ainda tá tudo enxado de chorar, por causa do gatinho. Ela não quer falar por você. Aí, todo mundo preocupado, com medo, porque era uma região perigosa, né? Se chega um carro ali, com três, quatro bandidos, tudo armado, eles assaltavam o ônibus, tomavam o celular de todo mundo, porque todo mundo ali tava com o celular na mão. Isso acontece, de vez em quando. Eles assaltavam o ônibus de viagem, entraram dentro do ônibus e com a arma na mão e tomavam o celular de todo mundo. Ou dá o celular ou morrer. Eu tô com três telefones, imagina, levaram três, o ônibus. É, aí eu, aí eu fiquei com medo, não só eu, como todas as pessoas, mulheres, tudo com medo, né, de acontecer esse problema aí. Graças a Deus, não aconteceu, né? De chegar um assaltante ali, armado, e tomar o celular de todo mundo, porque é uma região que não tem segurança nenhuma, não tem gente pra olhar, não tem morador, não tem nada. Só nós e Deus, então... E o Fênix de pé, o Fênix de pé lá na roloviária. E aí, eu falei, eu imaginei, eu peguei meus três celulares e a minha carteira de documento e fiquei com ela, né? Eu falei, se chegar um assaltante aí, meu celular e meus documentos, eles não vão levar, porque eu escondo aqui no meio do mato. Aí, 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 eles não vão me achar nada, né? Pra tomar. Pior é esconder no meio do mato, aí chega outro ônibus, sobe no ônibus, vem embora e deixa lá, no meio do mato. Eu vou... Esquece tudo lá, né? Que horror! Brincadeira! Mas daí, mas daí vocês vão gravar só um vídeo, tem que fazer mais, Fênix! Aproveita, Fênix! Não! Até vamos batendo papo, contando história. Tem hoje e amanhã, daqui a pouco, depois de meio-dia, a gente vai, assim que o tempo melhorar, mais um pouco, a gente vai fazer uns vídeos aí. Tá contando pra mim aí, que, que, que às vezes a Michele liga pra ele, que tal, que isso, o sapato dele, e tal. e sábado e domingo, eu vou estar lá em outra casa, em outros fãs lá, que estão me esperando, né? Lá, que eu vou chegar na sexta, né? Aí o Fênix vai conhecer eles, que são fãs deles também, do Fênix. Lá, a mãe da Isabela, da Bebela, Bebela Games. Vou lá na Bebela, Bebela Games. Lembra aquela... Ah, na Bebela, eu conheço a Bebela, que legal! Lembra aquela Bebela? Lembra aquela vez que eu estive aqui em Curitiba, que fez aqueles vídeos lá no, 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 Sim. Jardim Botânico? Então, Sim, sim. É aquela família lá. Michele, mora, 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 mora 15, mora 5 minutos da minha casa lá em Curitiba. Eles estão me esperando lá, sexta-feira. É. Nunca viu. Da minha casa lá em Curitiba, na casa dela, dá pra ir a pé. Dormi, que tu nunca viu. Não. Ele não sabia, que ela é fã dele, ela é inscrita no canal dele, ela que me incentivou, eu vim aqui, na casa do Fênix, que eu não ia vir, não. Eu só ia, eu só ia vir lá na casa dela, de lá, eu ia embora. mas aí ela falou, ó, é o Fênix, eu sou inscrita no canal dele, sou fã dele, vai lá visitar o Fênix, coitado, ele tá louco, querendo te ver, pessoalmente, quer que você vá na casa dele, tudo. Aí eu falei, ah, mas é muito longe, 60 quilômetros da rodoveada lá. Aí eu falei, vai lá, depois de lá, você vem pra cá, fica com nós aqui, sábado e domingo, pra gente fazer vídeo no Jardim Botânico, no shopping, no geológico. Aí eu falei, eu vou pensar. Ela falou, não, você vai ter que ir lá na casa do Fênix. Não, Michele, me ligou aqui um dia, e falou assim, que eu ia, que ia no Jardim Botânico, pra me encontrar ele lá. Aí eu falei, não, mas, mas o senhor não vai vir aqui? Não, você me encontra lá. Eu falei, eu ponho o senhor dentro do carro, eu arrasto o senhor pra cá, de qualquer jeito. Aí, aí, aí ela, aí a Priscila, né, falou que é a mãe da Bebelo, né, falou, não, vai lá na casa do Fênix, fica lá uns dois dias, depois você vem pra cá, fica dois dias aqui também. Aí eu falei, tá bom, tudo bem. Aí comprei a passagem pra segunda-feira, né, aí avisei o Fênix, ó, tô chegando aí, segunda, terça-feira, uma hora, já comprei a passagem, tá? Aí você me espera aí na rodoviária. Aí vim pra cá, mas eu vim por causa que essa mulher, né, que mora lá em Curitiba, que eu vou pra casa dela depois, falou, por favor, vai lá na casa do Fênix. verão? Aí, ela que me... Ô, Fênix, aí tu vê, tu filma o encontro com a Bebelada aí. Não, lá eu vou filmar. É, acorda pra vida, homem. É, Bebelada Game Oficial. Ô, vovô Nilce, você sabe por que o canal dele não cresce? Porque ele tem que ficar puxando as orelhas dele pra ele fazer as coisas, puxa as orelhas dele pra ele fazer as coisas. Ele não faz. Tem que correr atrás, Fênix, dos famosos e filmar os famosos. Antigamente, eu via você correndo. A Michelle não vem aqui. Eu não gosto muito de sair de casa porque incomoda as pessoas. Por exemplo, aqui, ele tirou a filha dele do quarto dela pra poder colocar ele lá pra dormir lá na cama da filha dele. Tirou ela do quarto. Tá dormindo no outro quarto. Ah, mas é só uns diazinhos, não incomoda. É só uns diazinhos. Michelle, eu queria dormir num sofazinho desse tamanhinho que tem na sala aqui. Eu vou dormir aqui. Eu falei, não, eu vou dormir lá. Aí, eu, minha esposa, eu falei, não, não. E ficou de pé aqui na sala. Não, porque eu vou dormir aqui. Falei, vovô Nilce, vai dormir lá. Não, não sei o que. Olha, Michelle do céu. Não, eu me sinto assim, né, eu fico meio chateado, né, de tirar a pessoa do seu conforto, do quartinho dela, tudo, pra dar espaço pra mim. Que nem a Gabi lá, a tia Cid lá, da Gabi Wendt. Aconteceu a mesma coisa. Ela e o marido dela, a tia Cid e o Fábio, dormiram no sofá, durante os dias que eu fiquei lá, 14 dias. Já tomou uma garrafa. Dormiram no sofá, pra poder dar a cama de casal deles pra mim. Dormiram na cama de casal do quarto delas, da tia Cid, durante 14 dias. E eles dormindo lá na sala, no sofá. Ó, vovô Nilce, por aí, você compra vinho pra ele. Aí, a tia Cid falou, vovô Nilce, você costuma dormir 9 horas, junto com as galinhas. Então, aí tu tá dando no meu quarto, que aí cê já pode ir pra lá, dormir, deitar. E a gente fica aqui até meia noite, uma hora, que é o costume deles, dormir tarde. A gente fica aqui na sala, eu e o Fábio e a Gabi, e você vai descansar cedo. E pode também levantar cedo, que é o seu estilo, dormir cedo e levantar cedo. Aí eu me conformei, né? Mas, eu me senti também chateado, mas, mas, a vontade deles... Mas, tem que aceitar, né? Tem que aceitar. Então, aí, o meu filho. Eles querem que eu volto lá, agora, esse ano. Eu vou pensar, né? Aí também. Ô, Fofa Nilce, mas se tu vai até a Bahia, tu vem até o Rio Grande do Sul, Fofa Nilce, é o mesmo preço. Aí é pior, porque aí a casa é pequena, e não tem nem no campo. você não, você não estudou geografia? Ah, a gente dá, a gente dá um jeito, Fofa Nilce, a gente tem que dá um jeito. Mas você não estudou geografia na escola? Eu já vi que a casinha aí é pequenininha. A Bahia é pro lado, a cachoeirinha é pro outro, que é isso? Aí só tem a cozinha, a sala. É, eu sei que é pra um lado e pro outro, mas dá a mesma distância de São Paulo até lá, e de São Paulo até aqui, tá quase a mesma coisa. Tem o mesmo preço. Aí tem a casinha dos cachorros, eu posso dormir na casinha dos cachorros. Não, vovô Nilce, tem lugar, tem lugar, tem lugar a gente acha. Tem nada, a casinha aí é pequena, eu conheço. E você, quando que vai vir aqui? Mas vai dormir em uma pessoa aqui, vovô Nilce, tem como? Se casa, se casa um dia, se casa um dia. A gente bota, a gente bota lá o Iaveiro no colchão e tu vai pra cama delas. Não, não, não. O gatinho morreu, o gatinho morreu, agora tem uma cama vaga. O Fênix, eu vou e aí? Quando? Não sei, eu vou, eu vou, deixa só eu conseguir aumentar meu dinheiro, mas eu vou, o vovô Nilce também, se eu começar a ter dinheiro, eu pego, é só preciso ficar famosa. Ficando famosa, a gente vai, não tem problema. Ei, escute, o que que vai ter, e hoje? Tem festa aí ou não? Tem, tem, se eu ganhar dinheiro, eu vou pintar a minha cara, se fechar cinco anos, eu vou tomar roubada, vai ter parabéns, e é isso. Não, e vai ter perguntas, porque quem que cai nos dez primeiros, ganhou um tipo de caro de quinze reais. Não, mas isso aí é na live, eu tô falando assim, se aí, aí hoje tem festa? Não, né, meu aniversário foi dia três, não é hoje, é que eu tava viajando no dia três. Vamos ver se, vamos ver se você fecha os dez caras hoje, como presente de aniversário, né? Tá bom, na verdade, você tem que subir na live pra chamar o povo, daí o povo vem, porque o senhor tá lá, daí eu fecho os dez caras, entendeu? Agora, agora eu sou o moderador na live do vovô Nilson. Ah, o vovô Nilson, tu não vai acreditar, vou fazer fofoca agora, tu não vai acreditar, ele me mandou o WhatsApp, quase chorando, dizendo que eu tinha que falar com o senhor, porque onde é que já se viu, ele não ser moderador na tua live, eu sei, todo mundo, a gente sei, ele não. É fofoca agora. Tu viu, o vovô Nilson? Tu viu? Ele mandou o WhatsApp reclamando. É que eu quase não faço live, e eu não sei esse negócio de moderador, eu não entendo muito. Então, agora que eu tô aprendendo, né, como é que coloca uma pessoa como moderador, aí, às vezes quando aparece uma pessoa, que é conhecida mesmo, né, que eu quero colocar como moderador, aí eu aperto lá, né, o botãozinho lá, pra moderar a pessoa, mas, às vezes a pessoa passa muito rápido na minha live, que não dá tempo de eu... Não dá tempo de apertar, né? De eu apertar. É, porque, às vezes que até eu, às vezes, vou tentar apertar, em vez de apertar e moderar, eu vou lá e bloqueio, excluo a pessoa, meu Deus. Eu falei pra ele, eu falei pra ele, mas por que que não faz uma live que nem eu? Eu deixo meu chat em câmera lenta. Agora, o canal de... Aham, câmera lenta. O canal de vocês ainda é fácil, porque a live de vocês vai poucas pessoas, mas se eu faço uma live, sobe rápido lá, é muita gente, mais de 100 pessoas, e não dá tempo de eu ler todo mundo, saber quem é quem. Foi na live dele, 150 pessoas no chat, né? Pra poder moderar. A minha e a tua, assim, você vai pra cima, vai pra baixo, fica esperando as pessoas chegarem, a dele fica assim, ó. Enquanto eu tô lendo... Enquanto eu tô lendo... Enquanto eu tô lendo o nome de uma pessoa, e o que a pessoa tá comentando, já tem 20, 30 que já passou, e já pulei... Já passou, já pulei... Já pulei todo mundo aí, e eu gostaria de ler todo mundo, mas não dá tempo de eu ler todo mundo. Não dá tempo. Ô, Fênix, que horas que vocês vão fazer a live quinta? Vai ser às 8 de novo, ou mais cedo? É, não, acho que é 8 horas. De dia, é ruim por causa da janela. 8 horas. Ah, não, porque assim, eu botei a estreia, mas eu botei 6 e meia, ela só tem 30 minutos, vai até as 7. Ah, tá bom. Aí dá tempo, daí, tá? Daí a estreia lá da praia, lá. Ah, Você conhece o vovô Nilson aqui, ó? Eu não trouxe brusa de frio, mas se eu frio, ele me deu essa brusa aqui, pra me colocar, mas se eu frio, mas eu não trouxe brusa de frio, só com a camiseta. Falei pra ele, põe a brusa, senta aí, faz uma live, que eu vou fazer sucesso. Tô com a brusa dele aqui, que ele me deu agora, pra me vestir, que eu só trouxe camisetas, só. Não trouxe nem uma brusa. Mas ele te deu dados, ou só infestou enquanto tá aí? Só pra mim usar aqui, depois eu vou ter que tirar pra ir embora, né? Não, não pode levar. Ô, Fênix, eu vou te perguntar, a mesma coisa que tu falou, que quando o vovô Nilson viesse aqui, eu tinha que preparar bolo, preparar doce, e um presente. tu deu o presente pro vovô Nilson? Não. Ele me pegou de surpresa. Eu só falei, quando eu for aí, eu só falei, quando eu for aí, eu quero... Ah, deu vinho. Quando eu for aí, eu quero vinho, sorvete, o que mais? Cerveja. uma cervejinha sem álcool, daquela que eu costumo beber, que não tem álcool, e ele já providenciou tudo isso aí, já tomei aí. Não, o vovô Nilson, tu não ia vir em gramado, que tu falou que ia vir? Se tu for em gramado, eu ajeito, dá um jeito, e vai doar. Não, que eu tô, tô, tô assim, né, cuidando mais da minha saúde, gastando muito com remédio, com consulta, tudo, e... Oito comprimidos por dia, Michel? E a monetização caiu muito no meu canal, eu tô recebendo aí, mil quinhentos, dois mil só, todo mês, do YouTube, e tá complicado, então... Só a nossa também. Então, pra mim, viajar agora, gasta muito, né? Então, eu prefiro mais cuidar da minha saúde do que gastar dinheiro aí, viajando aí, então... Eu tô recebendo quatrocentos a cada, a cada oito meses, tal... Estamos juntos, velho, estamos juntos. Você me acha que dois mil por mês, eu recebo quatrocentos reais a cada oito meses? O que tá me ajudando agora é meus amigos, que eu coloquei o meu Pix, né? Cada vídeo que eu gravo, eu coloco o Pix na descrição e aviso, né? Quem quiser colaborar através do Pix, vai na descrição que tá a minha chave Pix lá e faz sua doaçãozinha de qualquer valor. Eu já consegui oito mil reais só de Pix. Uau, que maravilha! Vai lá no banco. Ô, vovô Nilson, tu viu que eu virei sua membro lá? Vi. Obrigado. Viu lá? E aí eu tenho lá disponível no banco só de doação quase dez mil, né? Mas eu não mexo naquele dinheiro porque é dinheiro de doação pra comprar meus medicamentos, pagar minhas consultas, né? Porque eu não quero também aproveitar da boa vontade da pessoa. Não gasto com coisa supérflua, nem com viagem, nada. É um dinheiro reservado somente que eles estão doando, né? Por causa da minha doença, né? Porque tem vários tipos de doença. Então, cada vez que eu vou no médico particular que é pago, a consulta fica em duzentos, duzentos e cinquenta, trezentos. Sim. Quando eu vou comprar remédio, tem remédio que custa cento e cinquenta, cento e oitenta reais. Então, eu tô gastando esse dinheiro aí com isso, né? De doação. Mas a monetização tudo isso aí é outra coisa, né? Aí eu gasto assim com outras coisas, mas como eu prometi, né? Pra quem faz minha doação, é pra ajudar no canal e pra ajudar na compra do meu medicamento e do meu tratamento. Fala a coisa bonita aí, porque tudo que você tá falando pra ele tá gravando no outro. Ah, é? Ô, 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 Fênix. Oi. O que que vai ter de bom de comida hoje, hein? Ó, ontem ele comeu macarrão, bife, salada de tomate, salada de pepino, feijãozinho, tomou vinho. Eu não sou de comer, por isso que eu sou magro, assim, eu não sinto muito a falta. Comprei queijo, requeijão, doce de uva, pãozinho de leite. Eu gosto mais de comer, assim, bobagem, doces, é, assim, não sou muito... Não comprou um chocolatinho pro vovô Nilson? Comprei um Dorito, mas ele não come Doritos? Ai, meu Deus do céu, sério? Comi um pacotão de Doritos no caminho e comendo Doritos e comendo Doritos e... Come aí, ô Nilson, não quis comer. Tem muitas coisas que eu não posso comer porque é indicado pelos médicos, né? Tem uma relação lá de coisas que eu não posso comer por causa das minhas doenças, né? Não posso comer isso, nem aquilo. Então, eu... O Doritos é bem forte mesmo, né? Ele é bem salgado, bem, o tempero é forte. A minha comida mesmo, tradicional, é arroz, feijão, uma saladinha, um bifezinho. Só é isso, meu macarrão, bem feitinho, com molho de tomate. Churrasco, aqui no sul, vai comer churrasco. Molho de tomate. Churrasco, churrasco. Não, comida, pronto, o Tiago não sabe fazer churrasco. O Tiago falou, quem é que vai fazer o churrasco e não sabe fazer churrasco. Quem vai fazer a comida para o senhor quando o senhor for lá? Quem vai cozinhar para mim quando eu for aí? O Tiago. Que vergonha. Nossa. O senhor vai na casa dela, nem o senhor ainda na casa dela, a mulher não vai para a cozinha. Mas, o vovô Nilson, eu faço a sobremesa, eu faço um bolo, faço a sobremesa, pode ser? É que nem lá na Tia Cid, quando eu estive lá em Salvador, o Tiago fazia comida, a Tia Cid não gosta de mexer com fogão, de comida. Viu? Não é só eu, viu? E a Tiago também é o mal do Tiago, as moitas. É o Fábio, o Fábio lá que é o cozinheiro lá, ele que faz. Ah, é Fábio, não é Tiago? É o Fábio lá que é o... Quem fez o, quem fez o cafezinho ontem fui eu. A única coisa que a Tia Cid fazia para mim lá, quando eu estava lá, era o café da manhã. Mas almoço, janta, tudo era o Fábio que fazia. O Fábio lá que é o café da manhã. Ô, Félix, o Tiago está dizendo que o café a chaleira elétrica faz, não precisa eu fazer. eu fiz. Quer ajudar a trabalhar? a água quente, a água quente. A água quente está lá. O Tiago está lá. Ô, Tiaguinho, aparece aí. Tá, tá funcionando, fica comigo. Ele está fazendo comida. Aparece, aparece aí, Tiago, quer ver a camisa. Eu estou aqui fazendo comida. Ué, cadê a camisa? Está do Grêmio? Cadê a camisa azul? Camisa azul. Eu sou a última passear. A camisa do Grêmio está no vídeo de estreia de quinta. Só usa uma camisa. Qualquer vídeo que o Tiago faça, só tem uma camisa. Eu tenho dó, porque o dia que eu for lá na Michele, eu vou comprar uma camisa pro Tiago. Já só tem uma camisa. Ô, Félix. Oi. A Michele disse que não faz comida. É mentira. O ovo cozido dela fica perfeito. que barbaridade, né? A água quente dela fica bem quentinha. Ô, Félix, mas aí eu achei que quem ia cozinhar era tudo. O teu canal é de receita. Quem faz as receitas é tudo. Aí tu não cozinha pro vovô Nilson? Não, mas a minha esposa quer fazer a comidinha pra ele, né? Foi ela que fez. Ela que fez a janta antes. Daí eu tava conversando com ele e tal e ela fez a jantinha lá. Ela tá trabalhando. Ela foi trabalhar de manhã, deixou o cafezinho pronto, foi trabalhar. Só tá eu e ele aqui hoje. Não, dois. E a Cauane? E a Cauane, a filha dele. Cauane fica por aí. Tá por aí, andando por aí. E a Cauane era fã também, ficou feliz com a bebida? Não, ela trata ele bem, mas aquela não é muito assim ligada no negócio do YouTube. Ela perdeu o quartinho dela pra mim. A tia da Gabonche. Mas é só uns diazinhos, é só uns diazinhos, vovô Nilson, sem problema. Ela tem quantos anos, 16, 15, né? Fez 15? 15 anos. Ela é da idade de uma festa. É, nem convidou pra festa. Festa de 15 anos. Que festa? Não teve festa de 15 anos, né? Não teve. Eu não fecho festa de 15 anos pra tua filha, homem. Tu é cheio da grana, rico não, não teve as festas? Que cheio da grana. Pergunta pro vovô Nilson, ele viu aqui, tá tudo em construção. Tá, tá gastando muito aqui. Tem até goteira, goteira aqui na casa, tudo, não é verdade, irmão? Ele tá aumentando a casa aqui pra cima, tá construindo em cima. É que como não tinha luz, Fênix, aí a goteira era pro banho, entendeu? E a casa é de laje, né? E conforme chove muito, acumula água lá e dá infiltração. Tem várias goteiras aqui, tem que pôr uma lata lá no chão onde tem goteira pra pingar dentro da lata lá. Vovô Nilson contando aí online, ao vivo, a situação do Fênix Porta Abertura. Jesus! Isso aí, Vovô Nilson, entrega mesmo. O senhor espalha a notícia, o mundo inteiro vai ficar sabendo que a minha casa tem goteira, Vovô Nilson. Misericórdia. Se ele contar, vai que o povo se compadece e daí te dá um dinheirinho, né? Pode ser que aconteça aí. Se com... Te ajuda nas obras, pede Pix pra te ajudar nas obras, hein? Vovô Nilson acabou de falar que tem goteira na minha casa. Então, se compadeça e se inscreva no meu canal. Bota o número do Pix, criatura! Não, se eu pôr o Pix no meu canal, a turma vai querer fazer empréstimo. Ah! Não tem Pix lá no meio do mato. Ah, nossa! Não chegou ainda lá. O Tiago é folgado, né? Meu Deus do céu! Eu falei, Vovô Nilson, o senhor vai ficar bem isolado, bem isolado do mundo aqui. No meio do nada, numa terra tão, tão distante. Ele falava assim, tá perto agora? Estamos chegando agora? Falei, mais um... Estamos quase na metade. Já avisei, já publiquei que domingo que vem eu vou estar no Jardim Botânico. Quem quiser me conhecer, tirar foto, apareça lá no Jardim Botânico. Aí, ó. Ai, Vovô Nilson, ô Tiago, vamos ir lá no Jardim Botânico de Curitiba no domingo? Vamos, o Tiago tá tendo folga, dá pra ir. Vai estar ele, vai estar ele lá, vai estar a Bebel, vai estar um monte, de youtuber lá, hein? É. Vai estar tu, né, Félix? Tá tu? É. Vai eu, a Isabela, né, a Bebelagame, a mãe e o pai dela. Porque ele tem carro, vão me levar, né, lá no shopping, no zoológico. Não, no Botânico eu não vou, eu vou, eu vou na, na, eu vou na casa dela. Ele vai, só está na casa dela. Porque eles vão no Botânico no domingo, né? É. E eu vou levar ele na sexta. Sábado, a gente vai no, sábado a gente vai no, sábado a gente vai lá. Ah, entendi. Lá, pra ver se tem alguns fãs lá esperando, né, pra gente ir lá. Vai ser legal, encontrão de youtubers, né? Uhum. Eu queria morar em Curitiba, nos seus olhos. Porque eu tenho vários, até por causa do carro friozinho que está aí, aqui o calorão, eu não sei o rosto. Eu tenho vários fãs aqui em Curitiba que querem muito me conhecer, né? Não é só o Fênix e a Bebelo lá. Tem, parece que umas dez fãs aqui que gostaria muito de conhecer e mora aqui em Curitiba, né? Aí eu avisei, né? Olha, eu estou em Curitiba e quem quiser ir lá me tirar foto, autógrafo, me conhecer, me dar um abraço lá, apareça lá depois do meio-dia no Jardim Botânico. Vai aparecer até lá a TV que se encontra, hein? Vamos ver. Parece que ele avisou, daqui a pouco o SBT, a Record, está tudo lá, hein, como é isso? É, é bem provável, hein? Que alguma emissora, alguma emissora de televisão aqui do Paraná também vai lá. Fênix Porta Aberta numa transmissão ao vivo, né? Nos bastidores, lá nos bastidores, é, Michele do, do, eu sou do sul, de Cachoeirinha, está conversando com o, com o, o vovô Nilson, né? E, ó, estamos num trio aí, tá certo? Então, um forte abraço, muito obrigado e, e, é um dos vídeos aí, é, do meu amigo que está visitando, eu na minha casa aí, ó, ó, ele lá, ó, no meu amigo, ele aparecendo, ó, olha, eu ali, eu estou vendo eu, o vovô Nilson. Tá bom. Tá bom. E aí, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto